Tem essa menina aqui com a cara da riqueza, meu irmão do dia tá muito chique, velho. Eu vou dar uma gravada aqui assim pra ir, só pra mostrar pra vocês como ela tá chique. Será que a gente pode descer por aqui? Acho que pode sim, viu? Será que pode? Acho que pode descer, será? Nossa, se você tem medo de altura, esse aqui não é o lugar pra você. Meu Deus, dá pra subir aqui até. Tá morrendo de medo, Ludinha? Mas não tenha medo, meu amor. Fique tranquila. É, onde a gente tá. Calma, meu amor. Não vai cair não, vamos sair daqui então. Vamos sair daqui, isso. Ludinha tá passando mal, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Meu Deus. Olá pessoal, hoje é o dia que o museu da Catalonia tá de graça. Vou dar um zoom aqui, porque assim eu consigo ver se vale a pena ir, porque a gente tá com pressa, tá ligado? Eu tô vendo uma aglomeração ali pra cima, espero que seja uma galera que queira somente ver a vista da cidade, dar uma relaxada, né? Espero que ninguém saiba, bicho, que hoje é de graça. Eu espero que essa galera não esteja, não sabe que hoje o museu é de graça, né? Ninguém esteja esperando esse negócio, não. Qualquer coisa a gente espalhou, a gente espalhou um boato que Shaquira tá aqui embaixo e corre pra ver. Aí todo mundo sai da fila pra ver Shaquira. Ai, Dudinho, o Dudinho é muito esperto. Que bom, aparentemente parece não ter fila. Não, 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 não. Isso aqui são topos de pilastras, pessoal. Agora, uma coisa que chama muita atenção, a mim, pelo menos, é como elas estão expostas. Porque, vê, está tudo exposto aqui assim, sem nenhum cordão de isolamento. Chega um desastrado, bate, cai, já era. Acabou a arte. Ai, está gravando já. Está gravando já. Vou subir aqui. Nossa. Sabendo onde a gente está. Olha, isso aqui é dentro daquele prédio bem grande que a gente falou aí, que é o Montjuque. Montjuque. Essa aqui é a Sala Oval. Foi construída, eu li ali, né, no letreiro. Foi construída em 1929. E olha, parece até que foi construída mais antiga, mais um estilo meu antigão, né, lindo. Se você for ver, tem uns brasões, né, cada brasão em cada pilastra, assim, né, em cima dessas pilastras aí, ó, tem uns brasões que apresentam as 50 províncias. Se eu não me engano, é um negócio desse aí. As 50 províncias da Espanha. É muita província. Se falar assim, que a Espanha é pequenininha, tá ligado? Pô, os Estados Unidos é grandão, tem 50 estados, isso aqui tem 50 províncias, então é um... É muita província. Nossa Senhora. Mas, vê, tem um órgão ali, ó. Olha ali, ó, ali, ó. O órgão, o órgão. O órgão, Duda. Ali, ó, cima o órgão. O órgão. O órgão. Ali. Ele é um órgão magnífico, tá vendo? Aqui deve ter uma acústica bem linda. Ah, sei que com certeza já foi palco de muitos eventos, muitas cerimônias, né, segundo o letreiro que tá escrito lá. E, ó, isso aqui é tudo novo. Eles harmonizam, velho. Eles colocam aqui na Barcelona, tem esse negócio. É o novo que se mistura com o antigo. Aí fica essa mistura, né. Mas, harmoniosamente. Bem legal. Beleza? Duda, tá bom? Tá bom. Maria. 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 O que é isso? SILISTAGOR, E aí, oi 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 oi, oi 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 oi.